Canal Rian Mix CDs, a referência em CDs ao vivo no Pará. E a gente vai começando as emoções hoje, aqui no Clube Âncora. Imbatível áudio-som, lendário rubi. E o DJ Daniel Bresson já chega pra assumir o comando da Mega Aeronave. Sempre um oferecimento de Backfrenx, a banca número 1 em apostas. Faça essa aposta com a gente. Semi-joias é com D.A. Tainá Virena, Newsdesign. Newsdesign é com ela, sobrancelhas, unhas e tudo mais. Priscila Marques. John Stilus. J.F. Multimarcas. Açaí do Alberio. Edu Bottenbike. GG da Nike, do Esquinalanches. Gil Transportes. Estúdio Divas do Bronze. Robinho Móvis. R.D. Mala. Empresário do Macintilson da E3 Sondra. Vamos bater continência. O comandante está na área. Está na área. DJ Daniel Bresson. Pressão. Solta o batidão, meu DJ. E aí, Clube Âncora? Boa noite para todo mundo que já vai para a resenha. A gente vai chegando cada vez mais. Hoje passo o meu local, Clube Âncora. Recebendo o nosso imbatível, onde o som. E o som do momento, o lendário Rubi. Vamos conversar. Um, dois, três. Valeu, vamos. Isso aqui da minha direita é meu parceiro Maquito. Ele é a Kézia. E toda a comitiva. Um abraço a você, Maquito. Para cima, amorinho. Agora, a pressão vai aumentar com o DJ que endoida a galera. DJ Daniel. Pode partir, meu. Meu parceiro pelado também. A Tainá está ali com a gente. Matão, assinadora. Tainá. Para Tainá. Áudio som 4.0. Meu parceiro Rodrigo está ali também. Agora, Rodrigo, você e a Vivi. Na, 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 na. Para cima, Bego. 4.0. Na, 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 na. Bora começando, vem batível. Começando, 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 começando. Galera, vai chegando. Vamos nessa, Clube Ancora. Áudio som. Se ligar. Por aqui também a Gabi, a Chirlene. Cunhado Nen do Nessalde. E a Maninha Dênis. Primeira dama na caixa de Itapurari. O Imbatível. Para começar. Sobra aí os que dá. Vai. Segura. Vocês estão... Novo Imbatível Áudio Som. Vocês estão diante do Imbatível Áudio Som. O meu parceiro Veriquete também, lá do Vulcão Saúde, tá pra gente. Você, Veriquete, é a Rosário, toda a comitiva do Vulcão, tá aqui com a gente. Pra gente. Para começar, vai. Para ver, Moisés. Para ver, Moisés. E agora. Preta, pretinha. Um abraço a você, preta. E a pretinha já tá aqui no Imbatível. E do Lidário. Vai. O meu parceiro Laércio também daqui, viceiro. Veja, está na área. Um abraço a você, Laércio. Pra cima, Laércio. O som da tremidinha do norte do Brasil. Vai bem, Batível. Vai, começando. Vai, começando. É. DJ Daniel. Pressão. E toma, aquece tudo, aquece tudo e vem. Aquece tudo e vem. Só pra esquentar do âncora. E aí, Renan. Moçal, Moçal, Moçal. Bora, Moçal! Parceiro Renan, eu sou você, meu parceiro Moçal. Olha que boa gente, minha gente. Jaminho também. Mais Jaminho. Vai. Complexo, agora. Já começando a ficar daquele jeito. Tudo, tudo, tudo. Segure, Batível. Bora começar, Baquito. Bora começar, Baquito. Bora aqui, é já vai, Baquito. Bora aqui, é já vai, Baquito. Vai, começando, 좋ando. Olha. O baile do comandante Daniel Pressão já está no ar. Já começando o baile do Pressão e o Pressão vai fazendo assim ó, assim ó, assim, 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 assim ó. Oh, ei, caralho! Muito, muito bom dia, meu povo! Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar. Ai, caralho! O mano vai te devorar. DJ Daniel Pressão, tocando na categoria... É o Dudu, é o Dudu. É o Imbatível, aquecido tudo! Vai, Imbatível, começa, começa, começa! É o Imbatível, começa, começa, começa! Aqui no baile do Egito, o Messão vai te devorar. Abre! Dentro da evoque prata, tocando escobaias, beat, jogando na cara. Pra cima, Maquitinho! Mano, nós metemos. Seu grande aboquece ao lado. Os melhores evoques. E toda a galera, meu irmão, pode gritar. As histórias postando minha glocada. Você se faz de santa, mas eu sei que cê safado. Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado. Dentro da evoque prata, tocando escobaias, beat, jogando na cara. Na mirada do... Adriano Play! Segurança, bora, Adriano! Meu parceiro Belão, bora o Belão, você também, maninho? Bora, o Belão! Segura, pressa, segura, segura, segura! Segura! Aquece tudo do Neon, Neon, Neon! Hoje é pra frente, pra frente, Neon! Vem do Toma 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 Toma! Hoje eu quero perereca, no morro do sapo. Hoje eu quero xerequinha, no morro... Só aqui o cimento, vai! Raspadinha, limpinha, limpinha, limpinha... Um pouquinho, 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 pouquinho... imbatível áudio som quatro ponto zero toma aqui, toma aqui, toma toma, 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 toma aparelhagem tradição de Ananindeua a representante da tremidinhas de águas lindas para o mundo está aqui imbatível imbatível áudio som digital quatro ponto zero vamos só que acendo tudo no Acura bota a pressão vai dizer eu passei no motor Iago, Iago e aí Suani ela tá soltinha bruta na quebra adeus pepa pepa um, pepa dois e aí Charles, como é que é? e na safada deixa louco de tesão segura mega aeronave deixa eu passar meu parceiro Leandro estou da comitiva e aqui meu sou Rubi já na área cadê o conchudo eu sou Rubi e aí e aí toma, 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 toma toma, toma vai vem morena vem morena a mega aeronave a mega aeronave o imbatível áudio som vamos só que acendo o Acura quero ver tu vem mexendo olha que massagem deu um som do lendário Rubi vem viga Alessandra abraço Alessandra pega o padeiro apareceu pega o padeiro vem no pé desgraçado arrepio o corpo da gente faz o pé e o rica moço e o coração de repente bota o sangue pensei que já tava no andar de cima vem morena vem morena vem quero ver vai vai quero ver quero ver quero ver quero ver bora pela o imbatível áudio som digital aquece o braçom vou prontar na treta novinha pega a visão de putas mania vou checar boladão em menos de um minuto vou te levar pro céu eu vou te catucar meu parceiro Paulo o Multimar Cazelha Lígia também já tá na área e aí DJ Rubelão bora começar o beijão e vai fazendo vada uéu 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 carolina carolina foi pro samba carolina pra dançar no trem carolina todo mundo é cair carolina E o imbatível vai apenas começando Dando ponta-periciar E aí, Motoriago, como é que é? E aí, Motoriago, como é que é? E aí, Motoriago, como é que é? É o áudio, som na parada, papai! Hahahaha! Bora, Adiação! Saudade, o margante E o imbatível e o lendário detonando Dá-lhe, Daniel, pressão! Ei, 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 lavadeira Ei, ei, lavadeira Ei, ei, lavadeira Ei, ei, lavadeira Ei, lavadeira Ei, ei, lavadeira Ei, caceteira Ei, ei, lavadeira Vai! Um dia conheci uma menina Que era uma lavadeira E queria me lavar Pelado, Tainá Marcos até bonita Marcos até bonita, mas de dia Eu corria, dava medo Até de olhar Marcos até atuagem, Genal Quebraram o celular do homem, Rodrigo Rapaz! Ei, ei, lavadeira Ei, ei, lavadeira Ei, ei, lavadeira E ei, lavadeira Ei, ei, lavadeira Ei, ei, lavadeira Vamo aquecido e batido Mais uma gravação com a qualidade DJ Daniel Porque aqui é pressão e adrenalina total Pra cima, clube âncora Espero, baby Vem comigo Dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o travessom, o campeão Olha só, Moisés É o travessom, o campeão E as apresentações do comandante Sempre um oferecimento É, Moisés Moisés Mix Vem! É o campeão É o campeão É o campeão Bad Phoenix A verdadeira vaga da hora É o campeão É o campeão Vem dançar Com tradução E mais É o campeão Ela tá aí com a gente Painá Vilena Meus Design Extensão de cílios E designer de sobrancelha Fechado Fechado Priscila Marques Tudo em joias Você encontra aqui Na DA Semi Joia Bora na contagem Dania Vai na contagem Começando no imbatível Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar comigo Vem dançar Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar comigo O brega da zapa DJ cobra Faz a festa com o Imperial Clube do Remo Com o Arolda A gente tá sem parar Faz a galera dançar A galera dançar E a galera dançar E a galera dançar DJ Jailson Faz a onda Com o Transação DJ César Manda a brasa Com o Superson DJ Brasil Tocando tudo Convindo DJ Márcio DJ com vanguarda É quem vai retornar O brega da zapa Amiga Joyce Então na comitiva Abraço você Joyce E a galera Já se concentrando Ali na Retaguarda Do lendário Rubi Daqui a pouquinho Deu um som Do lendário Rubi Bora pra lado Bora pra lado A galera que tá Com o Abadá Hoje aí do Malária Top E Mercenário da Folia É Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar Olha a contagem Um, dois, três Um, dois, três e já Um, dois, três e já Um, dois, três e já Olha a combagem Olha a combagem Olha a combagem Um, dois, três e já Um, dois, três e já Um, dois, três Bora começando Bem batido A playlist mais envolvente Você ouve aqui Com ele DJ DJ Daniel Pressão Só aqui é cedo Bebê Ai que ninguém Encontra Amiga Shirley Também tem Bora Shirley Já tá no clima Do carnaval Né Shirley Inclusive o carnaval Já é final de semana Que vem papai E amanhã é domingo Tem uma simpatia Meu marco achou Começa às dezesseis horas Da tarde Meu irmão Na barca Da fantasia O meu sonho Acaba tarde Pólvora caralho Pólvora Lá vai fogo Desta vai começar E você vai dançar Fora pra cima Que logo passa É o som do lendário Johnson arrasta tudo É quem vai tocar E pra agitar o povão DJ Paul e DJ João Aquela sequência Se diga aí Johnson é consagrado Melhor da região Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, meu, embate Meu, Betão É o Chido, Ancora, Áudio E Rubim Lendário Jô, Jô Aude O Som 4.0 Segura E aí, Cleide Santana Como é que é? Veja só seu pirateiro O que você foi fazer Foi lançar a minha música Antes de chegar ao CD Veja só seu pirateiro O que você foi fazer Foi lançar a minha música Antes de chegar ao CD Camão, leve, bari, minha gente Vamos lá É no Calderonau É que a gente vai se encontrar Camão, leve, bari, minha gente Vamos lá É no Clube Ângora Que todo mundo Tá se encontrando hoje Vem, meu comandante DJ Daniel Daniel Pressão Chegou O som do povão Começou a construção O poderoso vai tocar O TBT Do comandante DJ Daniel Pressão O TBT Do comandante DJ Daniel Pressão Para só Crescendo o Moisés Logo mais Tem um som do lendário Rubi Aquela saudade Meu irmão Está aí Daniel O mundo vai O som é digno De muito valor E o bom modo É do DJ Brás Oh, oh Só quero dançar E eu senti o calor E o pressão É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no Ouro Negro Dançar Hoje vou no Ouro Negro Dançar O especialista em marcante Está na área Vem, vem sentir essa emoção Você vai se apaixonar Com o magnata O chifão E a nossa galera de Águas Vindas Todo mundo chegando junto hoje Pra curtir o sonzão Do lendário Rubi Saudade O som do momento Chegando e pousando hoje Aqui no Clube Âncora O chute com o nosso imbatível Tem o DJ Júnior Como andar Ali meu parceiro Marquinhos Danilo Rapp E aí Paulinho Pra galera não parar Bora aqui Uma hora Deixa a batida te levar Você não vai querer parar Pois nessa festa Alô Max Alô Max, liga desse sonho Max, essa tatuagem Essa é do frango Sou magnata Sou magnata Uh, chefão Sou magnata Sou magnata Uh, chefão Sou magnata Sou magnata Uh, uh, uh Maria E o imbatível vai começando Vai começando Danilo E toma E toma E toma E toma, toma Toma, toma Toma, toma Alô Clube Âncora É imbatível e lendário O show profissional das marcantes vai começar Vamos dar-lhe um giro, vamos dar-lhe um giro DJ Daniel Pressão Vou dar um giro, vou dar-lhe um giro Esse primeiro que seu pai vai tocar A Mega Aeronávia O imbatível áudio som Olho pro céu Vejo a nave Ele tá aqui do lado É o poderoso Rubi É, 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 é Logo, mais, tem um som do lendário Fala aí Hoje eu tô afim de sentir Pulsar mais forte o meu coração Fala Ou me esquecer que você Em minha vida um dia habitou Quero ir pra ver o novo Pôr do sol, nunca mais me lembrar Tudo que eu sofri Só o rubi me faz esquecer Vou dançar no delírio Olho pro céu, vejo o ataque Quem vai pousar É poderoso o rubi Novo imbatível Audiosom Olha meu parceiro Gil, bora Gil Cadê o Tentei? Já tá aí? Já Gil Fala Tentei Hoje tu vai aparecer nesse CD Cadê o boi do Bruno? Não veio não? Ah não? O meu parceiro Tentei e a sua esposa Já tá aqui com a gente curtindo o áudio de um lendário rubi Bora Tentei! Na hora de fazer amor Tu trança doido Então vem amar Me fazer feliz Que eu me dou inteira Sou toda sua Então vem amar Marcante saudade daquele jeito Oh yeah, yeah, yeah O imbatível vai só começando, meu irmão Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Querias me notar Algo Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Logo eu percebi Que querias me tocar Fala Escute meu grande amor O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar É tão difícil Com Essa vontade louca de te amar Só dá pela sua época Ser feliz Será que mente o teu olhar O que você falou pra mim Meu pão de sonho É DJ Daniel Beija-me 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 Na base daqui Não sei Estar daqui Meu parceiro CS10 Amigo Pedro Os irmãos Santana Sonho Meu parceiro Johnny do Marquinhos do Junior Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Me acordei E aí patrão Alberio Meu anjo Bora Alberio Esse sonho ruim Você é longe de mim Você não dá Meu anjo Passageiro Passageiro Alberio Ele já está na área Alô Alberio O anjo É sempre assim Ah Marcante Pois como um sonho bom Você surgiu em minha frente Como um anjo A meu olhar Sorrindo Para mim Lá vai Fogo Logo me abraçou Dizendo amor Voltei Para te fazer feliz Saudade marcante A galera já superlotando hoje As dependências físicas Aqui do Clube Âncora Eu passei Sem te procurar Por um tempo Embatido E o audiosom Andário Rubi Sozinho Longe de você Amiga Tayana também Alei Johnny Super amigos lá DJ Clayton também Resistir Voltei Estou aqui Para que? Só para te amar Só para te amar Só para te amar Só para que bebê? Só para que? Só para te amar Só para te amar Só para te amar É o imbatível Detonando Logo mais Você volta O Diego Amiga Sarah Bronze Na área Letícia C3 Bora Priscila Me abrace Forte Não diga que é o fim De joelhos peço Fim Bora Banajonete Bora Banajonete Quinto parar Tempo para te encontrar Bora Boçal Fecha os olhos Vejo você Meu parceiro Renan Guedes também E hoje a milha Quantas vezes Me entreguei A oito braços Velado Tainá Para não pensar em ti Amiga Lídia Meu parceiro Paulo Multimarca Tá aí com a gente Olha o coração Como é que tá Cobre coração Incensato De joelhos te peço Chamo por teu nome E não vai E não vai Jamais Clube Ângora Já subiu Antando hoje E olha que ainda vai Dá meia noite Meu irmão Saudade bacante Hoje Negra Temporada A galera Dá valor Vai começar Me batir Logo mais De um show Do lendário Rubi Ao De O Quatro Ponto Zero Primeira vez Que o amor Você entrega Que minha vida Vai bem E você me entende Que sonho bom Te amo Te amo Te amarei A vida inteira Com nenhum outro amor No meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado CS10 Meu parceiro Pedro Dá um valor nessa aí Te liga aí O CS10 Do Âncora Já está na área Pedro De Cleidição Nossa amiga Raiane Também Família Novo Som Também está aqui Com a gente Valeu Raiane Não foi uma ilusão Me lembro Vejo Passei no tabaco Hoje sem rolha Né Porque me curaste Quando estava so Sem choro Hoje Perdido com o coração Partido Foi no Lava Naves Alô Alô Tabaco O Homem do Pix Tabaco De Garçal Olha a vinheta dele Me fascina Me fascina quando eu te desejo Mesmo se tu te faz Sinto o teu carinho Amor não lava nada É Pix pra elas Bebê Banda Escavedores Escavedores A verdadeira fórmula Do meu tio Olha o coração Vai Já não sei O que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Tu sabes que No mais profundo De minha alma Sinto o teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo O que Vivi Porque me curaste Quando estava sofrendo Perdido Com o coração Partido DJ Daniel É opressão E esse É o nome Da emoção Dá pra fazer gostoso Agora sim Amor Meu coração Pede só pra te amar Ficar com você Meu anjo Olha os corações No telão Moisés Chiriga aí Pra cima Moisés Let's go Let's go Quando eu chego Perto de você Caronzuda na área John Hollywood Buceteiro também Uma vontade Dupla De abraço Os prostitutos Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Vamos nessa pegada agora Vai Te namorar Audio Som 4.0 Amor O meu coração Pede só pra te amar Ficar com você Meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver Vou chorar Ontem jurei Que não ia lhe lembrar É impossível não pensar Mas não serei O mesmo sentimento Tá Atenção nosso amigo Joaquim Alô Joaquim Propetário Da Amarok Vermelha né Dá uma chegada No estacionamento Atenção Joaquim Na vontade louca De abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego Perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Quente Imbatível áudio Som 4.0 DJ Daniel Pressão Desde o princípio Quando com você sonhei Desde o momento Entre que os meus olhos Levantei Desde o princípio Já vamos no clima Lembrando que temos aqui Abadais disponíveis Viu galera Adquira o seu Abadais aqui do nosso bloco Dos passageiros 4.0 Você pode chegar aqui O DJ Danilo Nosso apenas 30 quilos 10 milhão Só tem 3 unidades Sucesso Por muito tempo Me esperou Então cheguei Marcino Leandro Também toda comitiva Aqui meu sou Rubi Tá aí com a gente Alô Leandro Marcino Charles Anderson Cusco E já não podia Resistir E com um beijo E com o amor Te entreguei Meu coração Me apaixonei DJ Danilo Danilo E aí Marquinhos Como é que é? Bora Paulinho Uma forra hoje né? Agora é só na saudade né? Não é Danilo? Irmão gêmeo do Max Aqui ao meu lado Nil Mala Nil Mala na tatuagem Bora Fabrício já tá na área Cadê o Abadá Desgraçado Tudo o Belão A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Tudo aconteceu Só um sol Eu acordei Tá caindo aqui o Abadá Hoje sou um sol Com os meus sonhos De amor Me dei de sonho Com você Me dei de sonho Com você Banda Mega Pop Show Quero lhe falar Do meu amor 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 C3 e Priscila Esse amor que eu guardo Há tanto tempo Apaixonado e forte Como um vento Que levanta as águas Do oceano E se acalma Em seus cabelos Eu vim andando Pela areia do deserto Meu coração batia forte Eu estava certo E existia um oásis E existia um oásis Onde eu iria te encontrar Suane Suelen Suane Suelen Melhor que então Eu parejava o seu perfume E tudo isso provocava o meu ciúme Bora pra cima A gente vai detonando E a galera vai dançando Seus abraços E o seu calor Pra te encontrar Eu fiz coisas Que você não acredita Te procurei até Numa tenda De ouro arriscas Meu amor Quero lhe falar Do meu amor Aniversário da nossa amiga Valzinha Parabéns Valzinha Felicidades E muito zero de vida Sucesso em todo o Brasil Não vá Meu amor Não vá Sem mim Eu te amo Você foi só Valzinha Valzinha tá no beijo Pode crer Mas me entreguei demais Valzinha 4.0 Eu me entreguei demais 4.0 A esse amor E aí Natan Vivo de sonho O Natan Chefinho Não vivo de sonho Bora louro Você é tudo Toda comitiva em Brasil Preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim Eu não vou Desistir de nos dois Nossa amiga Nelma Também com a gente Presente Valer Eu me entreguei Demais Eu me entreguei Demais Parceiro Fábio E a primeira dama Bora Fábio Sueli Você marcou tudo em mim Olha Faça tudo Mas não vai Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo O que eu preciso Quero tê-lo aqui Perto de mim Vai pra cima de mim Logo mais um som do lendário Investimento Puxa essa mão pra cima Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Maquito e Kézia Não é rapariga É vendedora de prazer Ah é? Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Você aprendeu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Pedi dedo no olho Pra chorar Fala aí, Albério E por dentro Querendo rir Aí foi o suficiente Minha patrocinadora Priscila Márcia Me já tá na área Meu parceiro Gleison Tu maluco por você Bora, Gleison E na madruga Não parava de ligar Fala a verdade Pra cima, Gleison Pra sucesso E aí O casal Eliegui na área Luan e Lorena Meu Deus Alessandra Eu tô feliz Porque acabou Alessandra E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Eu ia te pedir Pra ficar aqui Eu voltaria E apagaria tudo Para a frase do gostoso Que o tempo é curto E a gente deu à tona Não funcionou Porque foi eu que não quis Fala aí Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Já sabe, BJ Cheguei de volta Tô com saudade Nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Se não fosse tão tarde E não fosse tão tarde Vai Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontrou Mas talvez agora Agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Você está ouvindo O sete dois mil e vinte e três Do comandante DJ Daniel Pressão O dia amanheceu E o sol já raiou E eu estou a esperar O meu amor Presidente Pelado, vai Para cima Pelado Não consigo mais viver Presidente Tainá E aí Luana E aí Lorena O clube âncora já Ficando tomada Meu irmão Pela multidão Natan 4.0 Natan e Jefinho 4.0 O que foi que eu fiz Valde está na área Cadê o Naldo Cadê o Naldo, rapaz? Aí tá Naldo Coelho Negajou Cadê o Eder Vê também? Eu quero estar contigo Para T.T. O Gêmeos também Da Pedrada Está na área Os Gêmeos Da Pedrada 4.0 Vida, minha Miriam Dorme no rock É de boa Olha, meus Gêmeos Alô, Moisés Na íntegra Olha, na íntegra Quero ver agora Aí não está longe Tainá Vilhena Meus Design Extensão de cílios E designer de sobrancelha Agora fechada com DJ Daniel Pressão Vida Bela está aqui Ela Priscila Marquins Priscila Marquins Pra te dançar O meu amor Eu preciso encontrar O meu amor Atenção Cadê a galera da mesa aí Mesa já acabou Todas as mesas já Meu irmão Eu preciso te encontrar Outra vez Atenção O meu amor Pra mim outra vez Sinto Descubrando Vindo Vai trazer O meu amor Atenção Sem você Não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Hoje não estou com você Meu doce amor Hoje é dia de fé Saudades Versos marcantes Hoje E dessa feita linda Feça maravilhosa Hoje aqui No Clube Âncora Reunindo as potências O som do momento E o som Do setor Açaí Saudades Lobo Tu sabes Que eu preciso Já já Vão aquecer Jubilão Meu amor Amor igual Teu jamais Vou encontrar Não conseguirei Ficar Longe de você Ei Gil Eu vou te dar Chumbinho Pancada e muito Mas Prefiro estar contigo Só Buceteiro Meu amor É só você Meu bem Fala Buceteiro Eu sei amar Amor eu não consigo Te esquecer meu bem Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei Ao seu amor Para que o tempo é curto E a gente detona Parceiro Josias Tementar na área Josias Patrão Josias Nossa aí Um abraço a você E a patroa Valéria Já tá aqui com a gente Valeu Josias Amanhã eu te mando Esse sete aí Josias Pra cima Josias Talvez Um dia Volte a te encontrar Vencei Eu te queria A sair do Josias Ai Josias Me lembrei Do primeiro beijinho No colégio Que te dei Namorei O gatinho Mais lindo Do corcinho Maxi Essa tatuagem Daí com a gente E o companheiro do Rodrigo Lembro os teus carinhos Fala Maxi Os irmãos já estão ali Eu queria te encontrar O seteiro deram um fim No celular do homem Agora foi ao ver No celular Não consigo te contar Que tá Agora vou te esperar Eu desperdicei No mundo aquilo Que um dia me fez sorrir Tentar sorrir Sei que não é tarde Para mim Tentar, tentar, tentar Te reconquistar Quando o amor invade O coração acende Sai do céu E fica cega De paixão DJ Daniel Pressel Tocando na categoria De paixão Só faz sentido a vida Se aqui comigo Pode estar o meu amor Bem gentil O meu amor Logo mais O som do lendário Por você eu faço Me loucura E sou capaz O mundo todo lhe dá Que os momentos Mas cadê o batidão, hein? Fala batidão Nunca mais vou deixar acabar Técnico batidão Era tu que tava engatado De manhã na entrada? Eu não vivo sem você Descobri Bem, mano Eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Meu amor Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Descobri Que eu não vivo sem você Meu amor A CIDADE NO BRASIL E ao te encontrar Falarei do meu amor Que é quente como o seu Meu irmão, pelo amor de Deus Do mel tem um sabor Do mar a imensidão E da noite um esplendor Vamos seteiro! Vou deixar você fugir de mim Nossa história não tem fim É o começo da estação Meu coração procura por você Eu preciso te ver Sem pena de mim E já já viu o Tiaguinho E já já a gente vai Bale uma aquecida lá galera Bora pressão, bora pressão DJ Daniel Pressão Fazendo você viajar Ao mundo da recordação Saudade Abra o seu coração E deixe o amor O buceteiro entrar Hoje é nesse clima Mas já já a gente vai Dar uma aquecida O Tiaguinho já vai sumir E a gente vai botar A pressão da galera Que daqui a pouquinho Dê um som do libário Eu tenho que pensar Essa linda emoção E é a emoção de amar Não me deixe escapar Eu sou uma chance em mim Sempre estive por perto Mas você nunca me viu Eu tenho pra lidar Muito amor e paixão Só quero que me deixe entrar Dentro do seu coração Hoje a noite eu te encontro E nós vamos sair Saudade E levar naquele canto Que fica Saudade versus maquiante Te dar mil beijos Mil abraços Te fazer deprimir Acordar e ver Você sorrir Já já tem meu parceiro Diego E aí Aquela sequência Pra te dançar Onde a chuva O campo e as flores Tem mais amor Nesse mundo Hoje é só na Marquinha Saudade Você e as irmãs Pepas Hoje é a noite Eu quero me ter E saiba E saiba, saiba Que daqui pra frente Não vou mais deixar Você longe de mim Eu quero Quero teu sorriso Sempre alegre Mas quero, quero Que você me leve Pro seu corpo se fazer Não vai embora Fica comigo Porque eu preciso Dá-lhe, Daniel, pração Com o teu amor É Ó meu benzinho Sem seu carinho Onde eu sou Não tenho caminho Não sei pra onde vou E aí, Tentei, como é que é? Sou Como um barco sem... E aí, Renan, sou Que vai Bora, moçal Bora, moçal Pelo mar Abagar Amanhã esse set Cai no teu PV, moçal Sou Uma noite escura Que não tem estrelas Que não tem no ar Não vai embora Fica comigo Porque eu preciso O seu amor Ó meu benzinho Sem seu carinho Não tenho caminho Áudio Som 4.0 O novo imbatível Áudio Som 4.0 Se você quer partir Pode ir embora Eu não vou chorar Não vou te dar Mas é Esse set vai estar lá no canal do Rian Mixedês Lá no YouTube Lá pelo canal do Rian Mixedês A partida Amanhã vai estar por lá O pior já tô frio Já nem não fui amado Malfardado amor Respeitei os teus sonhos E a primeira palma Natasha Tá aí E preferir me abandonar Olha a mãe do Luan Vai com a gente Vai com a gente Vai com a gente Malfardado amor Outra vez te amar Eu tentei em vão Me acostumar Eu tentei em vão E você Já vi que não dá Tá curtindo saudade marcante com a G Me ama, me ama Vigir a pele e gana Se rosca em meus braços Me mata de amor Me ama, me ama Vigir a pele e gana Se rosca em meus braços Me mata de amor Eu fui trabalhar Para tratar Da minha mulher Ela me enganou E ele levou O seu amor Amor de um qualquer Marquinhos Danilo Rap E o Paulinho E toda a comitiva Eu ganhava meu dinheiro Primo Lucas Mandava Para minha mulher Bora Primo Lucas Ela gastava Lá no cabaré Esta noite Eu vou Para a boemia Eu quero É beber Oh Oh Daquela entrada Eu quero Especer Quanto mais Feio Mais eu lembro De você Luciene Luciene Minha Vai para a Brancos Jardim 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 Luciene Não me deixes Por favor Lá vai Bobo DJ Daniel Pressão Seu dinheiro Não quero Não quero Seu ouro Só desejo Amor Sincero Só quero Você O seu beijo Quente Quero só Pra mim Vamos ser Dois amantes Vamos juntos É DJ Daniel Pressão Porra É o amor O baile Do comandante Daniel Tristeza e saudade Não vai Não vai Se eu pudesse eu chegaria mais santo Para prestigiar seu enterro Logo mais tem o som do lendário rubi Para incendiar tudo, meu irmão! Mas você também podia marcar Outra hora para poder O som do momento já já! Mas você também podia marcar Outra hora para poder Mãe da Andresa Mas a Alessandra é a mãe da Andresa Você ficou foda, mãe e filha A amiga Andresa é você e o esposo Que não trouxeram a Andresa Se eu tivesse pelo menos no dia Hoje ela tá de cartigo, né? Tinha ido até mesmo a sua extremação A amiga Carolzinha Ré-estálita na área Outra hora para poder se enterrar E afiar o escondeira bem atrás Também podia marcar Outra hora para poder se enterrar 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 Mas devido ao aperreio do horário Eu também não fui me divertir no velório Mas você também podia marcar Outra hora para poder se enterrar Outra hora para poder se enterrar Mais você também podia marcar Para outra hora para poder se enterrar Outra hora para poder se enterrar E o Dieguinho vai preparando Pra detonar Pra Dieguinho Vai preparando pra chegar E pra detonar DJ, fora! Lá vai, vou, vou, vou É tão lindo o amor Que a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz um minuto E eu Fico sem te ver Me bate uma saudade Um vazio sem você Viver sem você eu já não consigo mais E você sem mim também não vive jamais É amor sem fim entre você e eu Essa coisa mais linda que me aconteceu É amor sem fim entre você e eu Só resta agora amor Agradecer O Pipe e o Tupa, é isso? Pipe e o Tuga O Pipe e o Pluga Galera da Moara Querido do Certinho Maninho É tão lindo o amor Que a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz um minuto E eu Fico sem te ver Então vou passar aqui a bola Pro Dianinho Pressão Você está ouvindo o set mais contagiante do momento É o set do baile do comandante DJ Daniel Pressão